Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, Olaris. Bom, nesse caso, como é que está a vacinação em Goiânia? Drive-thru funcionando, só agendamento, como é que está funcionando nesta terça-feira? Bom, nesta terça-feira nós estamos fazendo a vacinação por demanda espontânea no drive-thru do Shopping Passeio das Águas e a vacinação por agendamento exclusivamente pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Nossas vagas no aplicativo já foram totalmente preenchidas, mas amanhã o drive do Shopping Passeio das Águas vai funcionar normalmente também por demanda espontânea com 2 mil senhas para a população que ainda não fez o agendamento. Agora, vocês também decidiram antecipar a segunda dose, né? Como é que está funcionando? Isso, nós estamos antecipando a segunda dose para as pessoas aprazadas até 14 de agosto, então elas podem procurar um dos pontos de vacinação disponíveis no site ImunizaGim, onde tem a vacinação da AstraZeneca e da falha, pode conferir os locais de vacinação no site ImunizaGim para fazer a vacinação até o dia 14 de agosto sem problema algum, sem necessidade de agendamento. Ou seja, quem tem data de tomar a segunda dose até 14 de agosto, já pode ir agora, é isso? Isso mesmo, já pode ir agora, procurar um dos pontos de vacinação de segunda dose por demanda espontânea, que vai ser atendido das 8 até as 17 horas, e um dos mais de 10 pontos de vacinação aqui na capital, para a segunda dose. Então, Ives, é bom a gente lembrar, né? Não precisa esperar a data, né? Se você tem data de tomar a segunda dose até o dia 14, né? Não espera chegar o dia 14, não. Já pode começar a procurar agora, e isso é muito importante a gente lembrar isso para a população, né, Ives? Isso mesmo, nós estamos fazendo essa ampliação dos dias de vacinação justamente para propiciar um período mais adequado para que a população possa fazer a sua segunda dose, lembrando que a cobertura da segunda dose é fundamental para nós aumentarmos a efetividade da vacina para mais de 90%, então nós reforçamos para a população buscar um dos pontos de vacinação e fazer a sua segunda dose nesse momento.